Dois casos relacionados ao tráfico de entorpecentes foram registrados em Patinga, no bairro Córrego Novo. Cinco quilos de cocaína e prensa hidráulica de grande porte foram apreendidos na madrugada dessa sexta-feira. Já no bairro Veneza, duas pessoas foram detidas com quantia em dinheiro, arma de fogo e munições. A Gisele Ferreira tem detalhes pra gente dessas duas ocorrências. Por favor, Gisele. Nico, foram duas ocorrências de tráfico de drogas ontem que a polícia conseguiu ter bom resultado, ter resultado efetivo com a apreensão de grande quantidade de entorpecentes e a prisão dos autores. A primeira delas, Nico, a primeira ocorrência foi no bairro Veneza. Informações anônimas deram conta de que suspeitos estariam ali fazendo uma movimentação de tráfico de drogas na rua Campinas. A polícia foi até o local e com os suspeitos, a polícia conseguiu apreender uma pistola com a numeração raspada, dois carregadores, 20 munições, cerca de 4 quilos de maconha e mais de 3.500 reais em dinheiro, Nico. Os dois suspeitos que estavam no veículo foram presos pela polícia. O Nico, uma outra ocorrência também de tráfico de drogas foi no bairro Corrego Novo, aqui em Ipatinga. A polícia recebeu informações de que uma casa, um imóvel estaria sendo usado como um suposto laboratório do tráfico. E a principal suspeita deste local, de ser a dona ali, a proprietária deste local, uma jovem mulher de 23 anos, Nico. E ali nessa casa, olha só, a polícia apreendeu 5 quilos de cocaína, uma prensa hidráulica bem grande e outros materiais do tráfico. Todo este material foi levado para a delegacia de polícia civil. Nico.